Diretamente, pode apitar, é o funk explosivo, porra Mas é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as notas vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai vai, ocasião de luz No flash do iPhone, roupa subiu ao vô Slow motion, flagopilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chabão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a coleta De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Se o baile é poco, o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chabão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção E quando eu vou na narcoz sem preto Já pode até fechar a loja Que eu vou derrubar tudo As notas vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai vai, ocasião de luz No flash do iPhone, roupa subiu ao vulto Slow motion, flago pilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leve, estoque a modelo Que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MC, tele, geral, inteiro Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chabão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré, toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chabão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a coleção E sabendo o que isso Diretamente Estous, meus fads Ele tira a metê Isabel Fântico Música